Oi meninas, tudo bem? Hoje eu voltei aqui, tô de volta, tô aqui de volta, né? Pra mostrar um negócio muito legal pra vocês que eu faço, que é o meu delineado. Vou explicar pra vocês como que eu faço. É um método muito fácil que eu aprendi e muito legal, muito fácil de fazer pra quem tem dificuldade, tá bom? Meu batom de hoje, ó, foi o que fiz. Meu cabelo tô no segundo day after, ela veio ontem de ontem à noite, eu fiz a... eu finalizei ele molhado e passei nas pontinhas essa pomada. Gente, meu cabelo nunca combinou tanto com alguma coisa quanto ele combinou com aquele creme da Salon Line e esse e essa pomada. Passei a primeira pomada e depois finalizei a fitagem normal com... eu passei a pomada só nas pontinhas, tá, gente? E depois finalizei a fitagem normal. Nossa, tá perfeito, olha essas pontas aqui, ó. Dentro da tua... nossa, eu não tenho nem palavras pra esse cabelo. Tô amando o meu cabelo. Cara, assim, olha, tô apaixonada, hoje eu fiquei jogando ele pra lá e pra cá, eu jogo pro lado que eu quiser e fica ótimo. Mas vamos lá, logo que eu vou ensinar pra vocês como fazer um delineado muito fácil, sem problema nenhum, tá? Vou ensinar vocês. Já tô com um pedacinho de durex aqui, ó. Você tira o durex da... do seu... do carretelzinho e você põe assim na pele, ó, pra tirar o... esse aqui até saiu já tudo. Deixa eu pegar outro pedacinho. Ó, você tira o durex, tá? Ó, tira. Tá vendo? Aí você passa assim na mãozinha e tira um pouco da cola dele pra não sair a sua make, se você já tiver de... de... de pele feita, né? Aí, ó, eu vou colocar... eu já coloquei um na diagonal, tá? Em direção à sobrancelha. Eu coloquei aqui, tá vendo, ó? Já coloquei um na diagonal em direção à sobrancelha. E agora eu vou aplicar esse aqui só que da frente do... do começo do olhinho daqui até o finalzinho aqui, ó. Ó, fiz um esfumadinho rosa, ó. Passei uma sombrinha rosa e fiz um esfumadinho marronzinho bem clarinho, tá? Deixa eu pegar outro durex porque esse aqui já saiu a cola e ele tá tirando minha sombra todinha. Vou tirar só uma vez a colinha pra não... Vamos lá agora, hein? Ó, agora sim. Agora foi, rapaz. Tá, gente? Ó, ó. Eu deixei só um vãozinho aqui no meio pra mim pintar esse vãozinho com o delineador, tá? Aí agora... Vou pegar o delineador meu. Meu delineador é esse aqui da Vult, que não dá mais pra ler nenhum homem, né? O preto. Já tá todo acabadinho. Mas o bichinho é bom, viu? Ele não escorre e ele dura olvores. Então, agora você pinta dentro desse vãozinho que você deixou, tá? Ó. Ó, passei, tá? Deixei vãozinho, como vocês estão vendo, ó, no meio, tá? E agora eu só vou tirar. Dá uma secadinha. E agora, ó, eu tiro o durex que tá na diagonal. Ó. Calma aí. Aqui não tá acabado ainda, tá, gente? Ó, tá vendo? Só que sempre ficou um pouquinho mais grosso que o outro. Porque o outro... Eu não fiz dessa forma porque eu já tenho muita prática de passar o delineado, já. Eu tenho muita prática, já passa muito tempo o delineador, então eu vou fazer o delineado, então... Eu não faço dessa forma. Eu tô ensinando uma forma pra vocês que... Eu, quando não sabia fazer assim, fui pegando prática com esse delineador de canetinha. Hoje eu amo, eu adoro usar. Hoje eu tive um em gel, é muito melhor, mas... Esse aqui é sempre prático, fácil de achar, né? Delineador em gel. E agora você vai preenchendo, ó, até o finalzinho do cantinho do olho. Cantinho interno do olho. Bem fininho, gente. De preferência, bem fininho. Aqui no cantinho, ó. Só um risquinho. Qualquer movimento pode causar um desastre. Ó, aí se um tiver mais grossinho que o outro, você vai lá e engrossa o outro, sem problema, né? Tá vendo, ó? Aí você vai engrossando o outro até ficar os dois iguais. Mas essa dica é muito legal, meninas. É muito legal. Só com... Legal. É muito legal como ficou, ó. Ainda tá diferente. Mas aí você vai arrumando, né? Não vai passar no delineador do olho inteiro, né? Que nem um panda. Fica aparecendo um panda aí, aí eu quero ver. É... Não, mas ficou bem bonitinho. Agora eu vou aplicar o Curvex e deixar os cílios maiores e já volto pra aí. Então, meninas, voltei aqui e tal. Olha como que ficou o delineado. Fica perfeito, meninas. Você só coloca uma na diagonal e outra aqui assim, como se fosse fazer aquele esfumadinho que põe o durex normal, em direção à sobrancelha. Você põe o durex em direção à sobrancelha. E o outro você põe aqui, ó, em cima. Você vai ver, né? A grossura que você quer. Você põe um aqui assim, ó. Tá? Aí você vai ver a grossura que você quer. Se você quer mais grossinho assim, aí você põe um aqui, né? Ó, um aqui como esse está. E o outro aqui embaixo assim, ó. Tá? Aí vai ficar o... Você só preenche o... O quão você quer mais grosso, mais fino e pronto. Tá feito, tá? Esse aqui eu vou engrossar mais um pouquinho ainda, porque esse tá bem mais grossinho, né? Vou dar uma engrossadinha nesse aí. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Dessa diquinha aí de passar o delineador. Porque tem muita gente que tem dificuldade. Eu já tive muita dificuldade de passar o delineador, né? E hoje em dia, pra mim, é fácil assim. Mas pra quem tá aprendendo ainda, é muito boa essa dica do durex, tá? E é bom que ele não sai a sombra, né? Se você tirar um pouquinho o excesso da cola na sua mão, que tem... Deve ter creme ou óleo. Ele não sai, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado da dica. Aí, se você gostou, dá um clique aí. Pra mim, não gostei, tá? Se inscreve no meu canal, se você ainda não é inscrito. Tá bom? Se você se inscrever no meu canal, você sempre vai receber as novidades que eu postar. Você sempre vai receber a notícia de que eu postei mais um vídeo em primeira mão. Tá bom? E é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? O delineado, fácil e muito de fazer. Tá? E o delineador que eu usei, como eu falei pra vocês, é o da Vult. Né? E é isso. Um beijo, tá? E até a próxima. Tchau.